Chama o telespectador para me socorrer aqui. Você gostou, Lamonilha, o que esse moço falou? Hã? E era brincadeira dele, ô Bebiano? Brincadeira besta! É o que o senhor falou, diretor. Eu não posso falar a palavra besta não, diretor. Na hora que o senhor for falar as coisas comigo, o senhor fala umas palavras mais educadas, hein? Ué, eu não posso falar besta. Posso falar besta no jornalismo? Não, vou falar que ele fez besteira? Não. Foi uma grande... é uma bobiça. Ô, minho, bobinho e besta, viu? Hã? Não, o diretor que falou. Oi, Nico, aqui é a Luciene, que encontrou com você no supermercado da 7 de setembro. Ah, isso sim, ó. Eu estava com minha bebê dentro do carro, você lembra? Lembra demais, véi? Olha ela aí, a Ayla, tem dois meses. Amamos ver como você apresenta o jornal de uma forma muito diferente e legal. Parabéns. Ô, Luciene. Lu, obrigado, viu? Um beijo no seu coração, é. Foi carinhosa demais comigo, né? O pessoal deixa a gente emocionado, né? Com a receptividade assim na rua. Mas eu sempre falo da equipe, né? Que sozinho não sou ninguém aqui, né? Tem um timaço que me ajuda aqui. Obrigado, viu, Lu, pelo carinho. Fiquei emocionado. Boa tarde, Nico. Vai ser nos EUA e na América, hein? Boa tarde, Nico. Estou ligadinho aqui em vocês. Manda um abraço para minha filha Hillary, que está em Boston. Não falei? É lá que tem negócio de Halloween. Essa festa é forte lá, viu, mano? Estive lá na Disney no dia que eu fui e estava tendo a comemoração desse negócio aí. O povo leva a sério, viu, né? Cada negócio, os vestimentos diferentes. Aí está Hillary em Boston, curtindo Halloween. Eu identifiquei aquela lá por causa da construção das casas. Mas depois que eu fui ver que era Halloween. The end is there. Aí é o fim. Ali é o fim. Boa tarde, Nico. Sou Celina de Capelinha. Adoro o seu programa. Você é espetacular. Sabe apresentar como ninguém. Viu, Lamoniê? Hã? Ninguém mais como ninguém jamais te amou. Ninguém jamais te amou como eu. Guilherme Arantes aí, ó. Ninguém mais sabe apresentar como você. Ninguém mais. Manda um abraço para a Camila e a Rosa no Vila Operário. Obrigado, Celina. Um beijo para a Camila e para a Rosa no Vila Operário. Celina lá de Capelinha. Próxima. Fala, Nico. Me chamo Ian. Manda um alô aqui para Teó. Fala, Tony, para o meu pai, José Ari, que não perde um programa seu. Olha o José Ari lá. Na hora que for fazer a foto, ele. Tamo junto. É feriado. Tô chegando aí, José Ari. Tamo junto. Eu vou sempre a tchó-tchói. Fala, Tony, que faz minha agenda aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou eu, Jusceline de Ilha Brava. Manda um abraço para o meu namorido. Namorido. Sabia, Lamorido? É... Mistura de namorado com marido. Vira... Hã? Hã? Não sei. Não sou de 72? Você vai me perguntar a coisa que começou agora? Começou a falar isso agora. Namorido Luiz Henrique. Ô, Namorido. Ele está ligado em você. Ele está em casa hoje nesse feriadão. E vocês estão numa tristeza nesse feriadão, hein? Piscina, carne... Alô, Namorido. É o Luiz. Tamo junto. Jusceline, um beijo para vocês aí, Ilha Brava. Boa tarde, Nico. A você e toda a sua equipe, hoje é aniversário da minha filha Letícia. Gostaria que mandasse um abraço para ela. Gostaria de desejar a você, minha filha. Diz a Priscila. Muitas felicidades. Que papai do céu te abençoe grandemente. E que você continue sendo essa menina carismática, estudiosa, linda e amiga. Perfeita. Te amamos, filha. Feliz vida, minha linda. Isso que é filha, Letícia. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para toda a minha família na hora do almoço. Não pode faltar. Tá bom. Na hora do almoço. É o quê? Balanço Geral. Sempre ligado. Diego de Itamarandiba. Alô, Diego. Tamo junto. Diego César. Oi, Nico. Estou ligadinho aqui em Barra Alegre e Patinga. Silvano Silva. Alô, Silvano. Você pode me ver enfrentando desafios, mas nunca me verá desistir. O Silvano. O Silvano é poeta também, Lamonê. Boa tarde, Nico. Meu nome é Rafael Gomes, de Pontos dos Volantes. Não perca um programa seu. Eu gosto muito e ficamos sempre bem informados. Manda um abraço para minha esposa Eliane, aparecida de Pontos dos Volantes. Tá todo mundo comigo aqui no BG. Eita nóis. Próxima. Boa tarde, Nico. Um abraço para todos aí. Nico, quero mandar um abraço para Juliana Pereira. É o Vidal. Alô, Vidal. Onde é que vocês estão, Vidal? Sei, Juliana. Você não me falou, rapaz.